Bom dia, jovens, meninos e meninas, bom dia para todos, um abraço bem caloroso do lado de cá para todo mundo. Conforme eu já venho falando, a vontade mesmo, de boa, de coração, é estar junto pessoalmente, naquele calor humano da sala de aula, naquele furunço da sala de aula, mas enquanto isso não é possível, a gente segue a nossa rotina por aqui. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas para esse nosso encontro de filosofia, nessa manhã de quarta-feira, hoje 27 de maio. Então, como o tempo está passando e como as coisas parecem que pararam no tempo, parece que a gente está vivendo uma realidade paralela, um negócio estranho. 27 de maio, eu lembro que a gente entrou em isolamento dia 17 de março, mais ou menos, nessa data aí, e já se foram básica mais de dois meses, mas vamos lá, força, foco, fé, a gente consegue chegar até o final disso tudo. Hoje a gente vai começar a conversar alguns aspectos, alguns elementos referentes ao capítulo 2, a nossa apostila 2, onde de certa forma a gente vai ampliar um pouquinho aquela ideia que, de certa modo, nós já vínhamos discutindo no volume 1, que é a busca do bem como possibilidade. É a busca do bem como possibilidade. Isso nos remete ao fato de que viver em busca do bem acaba, no fundo, sendo uma questão de escolha. Acaba sendo uma questão de escolha. Muito embora, nós temos aí a nossa disposição hoje, informação, conhecimento, e mesmo assim isso não é aplicado, mesmo assim isso não é empregado. A busca pelo bem é uma questão de escolha. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar para a gente poder começar a nossa conversa. Viver em busca do bem é uma questão de escolha. Não passa aí pelo crivo da obrigação, pelo crivo da lei ou pelo qualquer outro crivo, mas passa, de certa forma, pelo crivo da escolha. Porque, em última análise, mesmo nós tendo lei, tendo regras dentro da nossa sociedade, em última análise somos nós, seres humanos, que escolhemos se vamos praticá-las ou não. Claro, para aqueles que não as praticam, não as culpam, a gente tem um determinado conjunto de punições, o Aristóteles chamava de justiça corretiva, daqui a pouco a gente vai lá para frente, a gente vai falar dessa questão da justiça, aí lá a gente melhora isso. Mas os indivíduos, de certa forma, eles vão internalizando alguns valores e vão selecionando alguns valores, vão decidindo se vão praticando ou não. Desliga seu microfone um pouquinho, Flávio, para a gente poder seguir aqui. Os indivíduos vão interbrigados, vão internalizando alguns valores e, no fundo, eles vão decidindo, vão optando. Parece que ficou assim, eu posso escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. A gente discutiu isso no primeiro livro, quando nós falamos assim, os valores morais, eles se tornam relativos, os éticos se tornam, de certa forma, relativos, justamente porque entra aí o caráter da escolha. E, ao entrar o caráter da escolha, os indivíduos optam por praticar determinadas coisas ou não. Aí, o viver bem acaba sendo um ponto de vista também. Eu tenho uma imagem na página 2 da apostila que vai me remeter a pensar o seguinte aspecto. Se viver bem, se viver bem acaba se tornando uma questão de escolha, o que tem norteado, o que tem orientado as minhas escolhas? O horizonte das minhas escolhas? Qual estrada eu estou trilhando, qual caminho eu estou trilhando ao fazer, ao tomar determinadas escolhas ou determinadas decisões? Essa é a questão inicial que está colocada, já vão pensando nela, que daqui a pouquinho eu abro o microfone para vocês poderem falar. Se viver bem é uma busca, não tem um conceito definido do que é viver bem. A gente discutiu muito isso no primeiro livro, o que pode ser bom para mim, o outro não pode achar. O que é viver bem para mim, pode não ser viver bem para o outro. Isso acaba sendo bastante relativo. Se viver bem é uma busca, e nessa busca não tem, de certa forma, um conceito definido, um conceito definitivo, o que tem orientado as minhas buscas? O que tem orientado as minhas decisões? O que tem orientado as minhas escolhas? Qual é o horizonte das minhas escolhas? Qual é o horizonte das minhas decisões? Horizonte é uma palavra que me faz pensar naquilo que está mais longe do alcance da minha visão, aquilo que eu consigo ver lá no fim. Quando cessa a potencialidade do meu olhar, quando cessa a minha visão, lá está o horizonte. Aquilo que eu consigo enxergar, o máximo daquilo que eu consigo enxergar acerca de uma paisagem, de uma estrada, enfim. Aqui, da varanda da minha sala, dependendo do dia, se o sol estiver claro, se não tiver nevoeiro nem nada, eu consigo ver um pedacinho da Praia de Itaparica. Lá no finalzinho, lá no horizonte. Dá para ver um pouco dos prédios. Lá no final, a Praia de Itaparica. Um dia, claro, você consegue visualizar. Polo oposto, da varanda do meu quarto, eu consigo ver o Mochuara, lá no horizonte. É o máximo que a minha visão alcança. Olho nu, daqui. De um lado, a Praia de Itaparica. De outro, o Mochuara. Eu não vejo a praia, a água em si, mas eu vejo os prédios da orla. Eu consigo visualizar. Quando o dia está claro, repito. Então, ou seja, o máximo que a minha visão alcança de um lado é a orla de Itaparica, do outro é o Monte Mochuara. Ali para lá, a minha visão não consegue alcançar mais. Então, eu trabalho com esses dois horizontes daqui. De um lado, uma paisagem. Do outro lado, outra paisagem. E aí, essa imagem da estrada, ela não é por acaso que ela está aí. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Uma imagem qualquer, numa apostila de filosofia, não é uma imagem qualquer. É uma imagem que nos leva a pensar, que nos leva a refletir. Então, se nós estamos trabalhando com a ideia de busca, com a ideia de horizonte, com a ideia de escolhas, olhando para essa imagem, e ela nos leva a questionar qual é o horizonte da nossa vida. Se existe um sentido para a nossa existência. Se existe um caminho certo para seguir. Se existem escolhas boas, há escolhas boas, ou tudo é uma escolha. E como avaliar uma escolha, como avaliar antes de tomar uma decisão. A partir dessas questões que eu quero dialogar com vocês agora. vocês vão ter em mente horizonte, escolha, decisão. E vão se perguntando aí qual é o horizonte da existência de cada um. Quais estradas têm estrilhado? Por quais estradas, melhor dizendo, fazendo a correção aqui da frase, por quais estradas têm estrilhado? E o que tem motivado as nossas buscas? Quais são os critérios que nós estamos utilizando ao definir ações, atitudes, valores e comportamentos? Aí eu quero dialogar com vocês a partir de agora. O microfone fica liberado. Para quem quiser abrir o microfone e comentar acerca de essas questões, fique bem à vontade aí. Vamos lá? um começo. Não? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é que não vai? Cadê o povo do nono ano? Está todo mundo dormindo ainda? Cadê o povo que gosta de falar? Eduarda, quer falar de uma delas? Luísa, Maria Vitória. Maria Vitória, não, Maria Eduarda. Eduarda disse que está formulando ali, está pensando. Luísa também está pensando, está formulando? Cadê a Jamile? Está formulando também? Ou vocês não querem falar? acordaram aí cedo, no dia de frio, numa quarta-feira de frio, segundo a Eduarda, está fazendo frio lá na terra do Monshuara. E não querem falar. Acordei sem inspiração. Oi, Luísa. Mas a inspiração vem, Luísa. Quando você vê uma imagem de uma estrada sem fim, assim, e que palavra isso vem à sua mente? Palavras isso te inspira? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quem falou que está só? A Isabela e a Cristina dizem que está só a Luísa hoje. Estou só a Luísa hoje. Coisa feia, benção. Se inspire aí na imagem, né? Olha que imagem linda que a gente tem à nossa frente. Vai lá, Maria Eduarda Santos levantou a mão. ótimo. Vai sair filosofia ali. Vai lá, jovem. Manda ver. De repente, você motiva a inspiração das outras pessoas aí. Pode, Jaline. Bom dia, professor. Depois da Maria Eduarda, é você, Jaline. Bom dia, Maria. Pode ir. Então, bom dia, nonos anos. Quando eu vejo essa entrada e eu não consigo ver o final dela, porque, assim, mesmo que a estrada não esteja terminada, a estrada é infinita. E, quando eu vejo, principalmente, a da pochila, ela remete uma, como se fosse uma decisão. Se eu sigo em frente, se eu saio dessa estrada e vou caminhar aí por essa floresta, vou fazer outras coisas, se eu faço uma curva arriscada, se eu subo uma montanha com as minhas dificuldades. Então, quando eu vejo um horizonte, que eu vejo uma estrada, eu sempre penso no futuro. Se eu tomar essa decisão, o futuro vai estar depois dessa decisão. Então, a gente não sabe se depois daí vem o mar, se depois daí vem uma curva, se vem uma cidade, se vem um monte de pessoas. Eu vejo isso, entendeu? Olha aqui, meninos, ela coloca assim, olha, uma estrada pode me levar a pensar algumas coisas. A montanha, se tem o mar, se tem pessoas lá mais à frente, onde é que essa estrada leva? A estrada me leva a pensar futuro. A estrada me leva a pensar decisão. Começou bem. A estrada, ela nos leva a enxergar um horizonte que ainda está por vir. O conceito de por vir, aquilo que não se efetivou ainda, mas que está dado lá como possibilidade, que está dado lá na frente como possibilidade. Isso é show. A existência, a nossa existência é isso. Aliás, isso é o que dá sentido à nossa existência. Perguntou aí pelo conceito de existência, se existe um sentido para a existência, para a nossa existência, segunda pergunta dessa série de questões, de cinco questões aí. Existe um sentido para a nossa existência? Eu acho que justamente o sentido está aí. O sentido em perceber o horizonte enquanto possibilidade, enquanto futuro, enquanto decisão e caminhar em direção a ele. Show de bola. Jamile, depois Ana Luíza. E a Amanda, qual a Amanda que levantou a mão aí que eu não consegui detectar? Jamile, pode ir, Jamile. Depois Ana Luíza. Quando eu vejo essa estrada, eu penso em valorização. Porque eu acredito muito que as atitudes são reflexos do que a gente valoriza. E com isso, se eu vou pegar um atalho, se eu vou continuar ou eu vou voltar atrás, é tudo em relação ao que eu acredito, ao que eu valorizo, sabe? De acordo com a minha atitude que eu vou tomar em relação a essa estrada. Porque pode aparecer obstáculos. Então, daquilo que eu vou tirar de ensinamento com a estrada, ou se eu vou querer pegar o caminho mais fácil ou não, eu acho que é tudo de acordo com o que a gente valoriza. A Jamile traz a questão da valorização. Depende do valor que aquilo tem para você. Maria, não é uma tradução, não. Maria Eduarda, só que o professor traduz. Não é a tradução, não. É só um comentário e uma ênfase disso que vocês estão apontando. Porque ficou muito bem colocado e nem carece de complemento. Então, não é nem um complemento, é só enfatizando algo que eu considero importante, destacando isso, que eu considero importante a partir das falas de vocês. Não é porque foi maldito, aí a gente melhora, não. É porque é uma questão de enfatizar mesmo. Tudo é uma questão de valor, diz o Jardim. Aquilo que eu efetivamente dou valor, de certa forma, eu vou em busca. Não sei se no filme dos gladiadores, eu acho, já assisti aquele filme umas 300 vezes, 300 é mentira, mas umas 10 eu já assisti aquele filme, pelo menos umas 10 vezes, e acho que é lá mesmo que eu vi, não sei se foi lá ou se foi em Troia, mas é gladiador sim. Tem uma fala que diz assim, grandeza é uma questão de visão. Grandeza é uma questão de visão. Obviamente, ali eles estão falando da grandeza enquanto valor. A Jamile traz a questão do valor enfatizando a grandeza enquanto valor. Aquilo que efetivamente vale, aquilo que efetivamente tem para mim um determinado valor, eu vou atrás, eu busco. Eu coloco no horizonte das minhas buscas, eu coloco no horizonte das minhas escolhas. E valor aqui, jovens, não necessariamente é valor econômico. Valor aqui, pode ser um valor afetivo, pode ser um valor subjetivo, pode ser qualquer valor de qualquer outra ordem. Então, essa questão da estrada, Jamile traduz como valor. Aquilo que eu valoro, aquilo que eu dou valor, aquilo que tem sentido para mim, de certa forma, eu vou em busca, de certa forma, eu corro atrás. Show de bola. Ana Luíza, vai lá, jovem. Filosófica... Ei, não é Ana Luíza, não. Ela que está com o negócio da minha irmã, mas só eu, Luana. Mas por que que apareceu Ana Luíza aqui? Porque ontem estava na aula da minha irmã. Ah, enfim. Mas está tudo bem. Tudo bem. Mas está aí. Eu achei que era Ana Luíza do nono ar. Eu também, eu não ia falar não, porque eu achei que era ela. Eu falo, é Ana Luíza do nono ar, mas beleza. Mas aí, ou Ana Luíza do nono ar, é um prenúncio para você falar, Ana. Olha, olha. Eu não, professor. É uma... Como é que fala? É um sinal para o que você hoje fale, para que hoje você filosofe. Vai lá, Luana. Vai lá, Luana. Olha o Victor dizendo que duvido que eu ia falar. Prova para ele que você fala, Ana, e que você filosofa muito bem. Vai lá, Luana. Então, eu queria que enxergasse essa escrada como uma escrada da formação do caralho. Formação do caralho. Apesar de a gente não estar vendo o fim dela, o importante não é o que tem no fim. O caráter é um processo, é uma construção. Então, o que importa em si não é o que a gente vai ver lá no final, mas sim o processo que a gente vai estar realizando. Aí, é por isso que eu queria levantar outra coisa. O poder da palavra contra o poder de transformação, ou então o poder da ação. A gente sabe que a palavra ela tem o poder de fazer a gente experimentar sensações diversas. imagina só, quando alguém fala alguma coisa muito bonita, ou algo que seja, a gente começa a pensar, a gente para para refletir, a gente dá aquele peso na consciência, a gente diz, pô, é isso mesmo. Mas a palavra, em seus diversos significados, em seus diversos, em seus diversos sentimentos que ela vai causar dentro da gente, tem um que é muito raro, que é o de transformação. dificilmente a palavra vai te transformar. Aí que vem. Eu poderia dizer que a palavra é como se fosse uma semente. Imagina, palavras, palavras, palavras são cada vez mais volantes. Sementes que são jogadas num solo comum. Mas aí que tá, o que é de uma semente sem um solo fértil? O que vai ser dessa semente se ela não tiver chuva? Ou então o sol? Não vai ser nada. Ela vai transformar apenas uma semente seca, que poderia ter virado um lindo fruto ou uma linda flor. Não vai acontecer nada. Ao contrário do poder da ação. Quando a gente tem o poder da ação, a poder da ação a gente poderia colocar nesse caso como simplesmente o sol, a chuva, o sol fértil. E tudo isso seria capaz de transformar a situação da palavra. A situação daquela semente. Mas é aí que tá. É tudo. É tudo um complemento. uma sem a outra e não funciona. Do que vai adiantar você ter a ação que é o sol, a chuva, o solo fértil? Mas é antes da semente. Como você vai ter frutos e flores bonitas se você não tem a semente que é essencial pra que nasça? Mas e agora? Do que adianta você ter a semente sem que você tenha os fatores necessários pra que ela cresça e desenvolva? E essa planta que deverá crescer junto desses dois fatores, que é a palavra e a ação a gente pode identificá-la como caráter. Porque o caráter em si ele não é em si uma árvore robusta e bonita já formada. Mas ela é uma mudinha que vai crescendo cada vez mais no meio de processo. É a chuva, é o sol, é o solo fértil que vai contribuindo pra que ela cresça e se torne uma árvore viçosa. Acho que é isso. Perfeito! Ó, top de show de bola! A menina levanta a mão aí e aparece e aparece com a Ana Luísa que depois a gente descobre que não é a Ana Luísa é a Luana e ela manda ver filosofia misturada com poesia, né? Esse caráter poético aí da metáfora da planta, da semente, né? Essas metáforas elas são maravilhosas pra gente entender vários aspectos da nossa realidade. Incrível! Show de bola! Muito bem, Luana! Eu destaco da fala da Luana a questão da formação do caráter e essa associação com a estrada que a gente está fazendo nós vamos debater daqui uns dias que o caráter isso que a gente está chamando de caráter isso que daqui uns dias nós vamos chamar de ética isso que daqui uns dias nós vamos chamar de moral isso não é dado a priori ou seja, ninguém nasce com caráter o nosso caráter vai sendo construído à medida das nossas escolhas e a metáfora da árvore da semente da árvore ela é interessante pra gente entender a formação do caráter o caráter é como uma semente que se você lança numa terra fértil ele vai produzir vai brotar vai germinar vai produzir e se você lança de qualquer jeito no meio do asfalto aquilo ali vai não vai germinar muito embora tenha potencialidade de vida ali dentro não vai haver germinação e logo não haverá fruto então o caráter ele é formado o caráter ele é construído à medida das nossas escolhas das nossas decisões dos processos que a gente vai fazendo ao longo da nossa existência então viver em busca do bem mais uma vez na fala da Luana parece como uma questão da escolha top muito bem ô Vitor eu queria ouvir sua voz estou até assim preocupado porque você fala muito eu não consegui ouvir nada ainda Vitor Amanda Kill Amanda Kill a palavra é sua jovem pode ir pessoal tudo bem? bom dia tudo ótimo e aí certinho? tudo? então minha cabeça vai longe quando eu vejo uma imagem ilustrativa tudo assim né? viaja então quando eu bati o olho nisso eu pensei mais no início da vida eu vi mais limpa um campo limpo você pode criar você mesmo tem a sua liberdade para criar o seu futuro então você tem a liberdade assim de plantar como a Luana disse plantar suas decisões que vão te levar a algum caminho no futuro top Amanda Kill então está vendo na estrada um início né? um início da vida um início da existência e mais uma vez eu insisto esse início não é dado esse início ele é construído à medida das nossas escolhas à medida daquilo que nós decidimos à medida das nossas buscas né? Amanda que eu então vê na estrada criação né? criação me remete à possibilidade criação me remete a algo que eu posso construir a partir dos elementos que eu tenho para construir show de bola Amanda muito bem cadê Vitor? não? Vitor vai falar não? cadê o time masculino novo hein gente? só o Flávio aquele dia que falou depois sumiu todo mundo cadê os meninos dessas turmas? Maria Eduarda Santos quando vamos desenhar um horizonte usamos a linha do horizonte e o ponto de fuga se formos filosofar a partir disso a linha do horizonte é um desenho e o final da obra mas na vida real a linha do horizonte é um novo caminho para outro horizonte e o ponto de fuga é onde enfatizamos a nossa perspectiva perspectiva seja boa ou má da nossa visão lindo muito bem não tem microfone Vitor mas pode escrever tá? muito bem a Maria Vitória a Maria Eduarda vou chamar de Maria Vitória de novo a Maria Eduarda tá dizendo que a a linha do horizonte num desenho qualquer ela define o fim da imagem quando eu traço uma linha pra fazer qualquer desenho de paisagem aquilo ali é uma delimitação do final da imagem acho que foi só que na existência concreta das coisas na vida real essa linha não é limite não é fim muito pelo contrário ela é início né o que a Amanda aqui o colocou agora há pouco ela não é fim ela é início a partir desse horizonte outros horizontes vão se desdobrando outros horizontes vão acontecendo lindo muito bem isso aí e aí mais ninguém não? eu tô gostando essas falas tão bem poéticas né e começar ai professor tô sem inspiração tá sem inspiração amor de Deus mas tenta tenta que a inspiração vem essas falas tão bem poéticas eu gosto bastante de poesia depois a gente tem que falar primeiro que a Luana porque quando a Luana fala nossa senhora acaba com tudo depois que a Luana fala acaba acaba não depois que a Luana fala tem muita coisa pra pra ser dita ai professor ela fala muito bem Luana fala bem sim mas isso não quer dizer que não tenha outras coisas pra ser indica tem muita tem muita coisa ainda pra dizer é deixa eu compartilhar uma outra imagem aqui cadê o negócio gente o negócio tava na minha na minha frente aqui ele sumiu da minha cara acho que não vai por aqui por aqui foi mas foi pequeno queria tamanho dela um tamanho real é a imagem da página 4 dá um pulinho nela lá pra gente enfatizar essa questão aí do horizonte antes da gente avançar pra outra coisa eu acho que é importante a gente frisar um pouquinho essa imagem da página 4 aí quando é que não tá indo do tamanho que eu quero não quero isso mas vamos deixar por aqui que eu não tô conseguindo abrir ela do tamanho que eu quero precisasse que ela fosse desse tamanho maior aí quando a gente vai avaliar a questão do horizonte das escolhas da possibilidade possibilidades essas conforme já foram enfatizadas aí pode ser entendida como formação de caráter pode ser entendida como início da criação pode ser entendida como vida pode ser entendida como escolhas pode ser entendida como decisão tá quando a gente vai avaliar essa questão da possibilidade essa imagem da página 4 pra mim ela é fantástica pra gente visualizar isso dá uma olhadinha nela aí essa parece que ela enfatiza um pouco a outra que a gente já tá colocando anteriormente né ou seja o garoto ou a garota não dá pra identificar aqui ao certo a pessoa né vamos trocar o termo aqui pra ficar mais fiel a pessoa tá caminhando tá caminhando onde isso vai parar não sei não dá pra gente definir onde é que essa estrada vai parar não dá pra gente definir onde é que essa estrada leva e não tem nem como eu dizer qual é o horizonte dessa estrada aí né tem nem como eu dizer qual é o horizonte mas mesmo assim o garoto está a pessoa né está a caminho a pessoa está a caminho então o que que eu quero que vocês visualizem a partir dessas duas imagens que a gente trabalhou até então quando observamos uma paisagem à nossa frente sem obstrução podemos enxergar que existe uma razoável distância ao fim dela percebemos uma espécie de linha em que o céu e a terra parecem se encontrar essa linha é denominada de horizonte ela indica o espaço conhecido seguro que se estende até onde o nosso olhar alcança né horizonte também me dá a ideia de segurança até lá eu posso ir depois de lá eu não sei o que tem eu não sei o que virá né depois de lá eu não posso fazer nenhuma projeção porque eu não consigo visualizar o que tem depois do horizonte né então horizonte ele aponta para segurança ele é uma linha que me dá ideia de contorno que me dá ideia de limite que me dá ideia de possibilidade né como vocês já falaram até agora mas ele também é uma linha que me dá ideia de segurança até lá eu sei que tem chão firme para eu ir eu posso pisar em chão firme depois de lá eu não sei mais o que tem né então horizonte ele nos aponta também para esse aspecto é meio que incógnita da existência existir é um questionamento o tempo todo né isso é bacana para a gente pensar para a gente refletir vai Duda vi não Maria é peraí acho que Maria perguntou se eu vi a série não eu ainda não comecei ela está anotada aqui que eu estou terminando de ler umas coisas ali e assim que eu terminar eu começo tá eu não eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo não consigo né por exemplo se eu pegar uma série para assistir ainda mais se for uma série com vários episódios e um livro para ler aí eu acabo misturando as coisas eu gosto de pegar uma coisa começar a chegar até o final depois começar outra e ir até o final é uma coisa que eu faço para me organizar né é se não eu me desorganizo toda minha vida vira uma confusão toda que eu não dou conta mais aí eu prefiro começar e terminar algo aí eu estou com os livros em dois livros que eu estou terminando de ler né e assim que eu terminar eu pego a série para eu poder concentrar atenção só naquela coisa aí eu não assisti ainda mas está aqui na fita está anotadinha aqui tá Amanda Simões eu acho que o horizonte é uma questão de ponto de vista dependendo de quem olha vê ele mais certo mais longe mais perto ou mais longe né horizonte é uma questão de ponto de vista e o povo que falava da terra plana menina tem um negócio desse aí acho que na aula que vem a gente vai tocar nesse assunto aqui é de como é que essas visões de mundo elas fizeram parte de um horizonte de vida claro né como é que essas visões de mundo fizeram parte de buscas fizeram parte de um horizonte de vida e depois quando a gente chega lá a gente mexe com esse negócio aí vamos deixar esse trem quieto nessa aula na aula que vem eu acho que a gente já toca nesse nessa nessa informaçãozinha aí vai lá Duda cadê a Duda escutando aqui escutando bom professor eu demorei um pouquinho mas vamos ver se vai ser alguma coisa quando a gente olha a gente tem várias perguntas em relação a viver em busca do tempo a gente é aí pra fazer o que a gente quiser um exemplo é a história eu quero seguir na estrada e ser feliz outras já vão falar que não vou que a sua história já está seguida por mim e a outra não vai coloca a cara e vai com tudo e por isso e por isso mesmo passamos a ter dificuldade em escolher ficamos sempre na dúvida e perdidos podemos viver e muitas das vezes ficamos sem direção e optamos por seguir o modelo pronto sem trabalho a gente segue muitas vezes a pessoa desiste por não ter trabalho ela vai seguir o modelo pronto sem saber sem seguir e por isso que eu falo depende muito do que a pessoa quer de vista eu quero seguir ok horizonte então pode representar persistência também nessa sua fala ler por aí horizonte pode representar persistência horizonte pode representar escolhas beleza acho que essa linha do horizonte ela nos leva a pensar em várias coisas meninos já está caminhando aí pro nosso fim né a gente vai até 850 não é isso isso a gente vai até 850 passar um pouquinho não tem problema mas eu quero deixar enfatizado aqui duas coisinhas com vocês primeiro o bem é uma questão de escolha viver em busca do bem é uma questão de escolha trilhar trilhar ou não essa estrada aí que nos foi apresentado nas duas imagens é uma questão de escolha trilhar ou não é uma questão de escolha voltar fazer o percurso né e voltar ao invés de seguir numa direção para frente fazer o percurso e voltar também é escolha a Maria Eduarda falou das possibilidades ali vai que o cara sai da estrada navegue pela paisagem pelas gramas até chegar numa montanha sei lá também é uma questão de escolha existir é isso o Sartre um filósofo francês maravilhoso a gente vai até falar dele daqui uns dias ele falava assim que viver é equilibrar entre o limite e a possibilidade vida é isso vida é esse equilíbrio entre o limite e a possibilidade quando eu traço um desenho de uma paisagem eu traço o horizonte como linha limite mas o horizonte também é possibilidade é limite porque o horizonte é onde a minha visão alcança eu só consigo ir lá a minha visão está aqui da varanda da minha sala só consegue alcançar os prédios lá da praia de Traparica a minha visão da varanda do meu quarto só consegue alcançar o Moshuara mas depois dos prédios lá de Traparica tem mais coisas tem o mar depois do mar tem mais coisas depois do Moshuara tem mais coisas mas a minha visão não consegue ir lá a minha visão não consegue alcançar além do horizonte então o horizonte ele é limite tá o horizonte ele é limite essa é a primeira coisa que eu quero que vocês visualizem o horizonte ele é limite mas também nas lindas falas de vocês o horizonte pode ser início início de que? sei lá início do que talvez eu não consiga nem imaginar além daquilo tem o que? não sei então eu vou chamar esse não sei de possibilidade o horizonte ele é possibilidade esse não sei isso que tem lá é possibilidade possibilidade é essa que vai se concretizando ou não e aí também eu não tenho controle a Luana diz que o horizonte ele é pode ser lido aí como a formação do caráter é o nosso caráter que vai sendo formado que vai sendo construído a partir das nossas escolhas ela falou isso na fala dela então esse é o elemento X que se você tiver entendido isso a gente já tem tudo toda a base para a gente avançar nessa apostila para quando a gente for discutir ética para quando a gente for discutir justiça para quando a gente for discutir valores que são temas específicos que estão vindo aí pela frente a gente vai conseguir entender que é isso é construído em nós a partir de escolhas eu não posso obrigar ninguém a ser solidário eu não posso obrigar ninguém a ser bom bondade solidariedade é uma escolha eu não posso obrigar a ninguém a ser honesto eu não posso obrigar ninguém a ser íntegro honestidade e integridade é uma questão de escolha ou seja a noite me leva a pensar nas minhas escolhas que eu tenho de fazer o tempo todo existir é fazer escolhas necessariamente existir é fazer escolhas a gente vai fazendo as nossas escolhas a partir dessas escolhas a gente caminha eu vou encaminhar o exercício aqui da próxima aula eu preciso que vocês façam essa atividade para a gente poder seguir e aí eu queria que na próxima aula no próximo encontro vocês começassem as falas para a gente inverter um pouquinho aqui a ordem é vamos lá na página 5 é um negócio bem fácil tá não tem nada demais não é um negócio bem fácil peraí negócio bem fácil aí no meio alguém tá falando do horário ali eu fui ver no meio da página aparece uma referência aparece uma referência aí a essa quem é Caio não é agora não a sua não é agora não Caio ô tia você mexeu mano não tá limpando você mexeu sim tá me falando olha o que você tem aqui puta aí meu irmão Caio a gente tá ouvindo tudo do lado de cá desligue fazendo um favor daqui a pouquinho seu horário seu horário daqui a pouquinho tá Caio deve ter confundido o horário mas tudo bem até eu confundi esse negócio de horário eu mandei uma mensagem pra vocês depois eu tive que mandar outra corrigindo né eu mandei uma mensagem falando que era as 10 mudou o nosso horário nosso horário era as 10 depois mudou enfim agora apareceu o Nicolas né na hora da fala o Nicolas não aparece agora a bênção tá aí é Vascaí há o outro também Caio o mal feito as bênçãos adora né vou tirar 5 pontos de cada um mas 11 não ô Cristine 11 não eu fiz confusão com o horário é de 8 pras 10 né mas agora é o horário fixo tá o horário agora é fixo se tudo der certo a gente vai caminhar com esse horário de 8 horas até sabe Deus vamos voltar pro que interessa aqui vocês vão pegar essa imagem que tá no meio aí da página 5 e essa imagem ela tá relacionada a famosa rosa dos ventos que era um recurso muito utilizado pelos grandes navegadores numa época em que não havia GPS hoje a gente tem GPS não precisa de rosa dos ventos mais né mas numa época em que não havia GPS essa ferramenta ela era usada como orientação o cara tá lá em alto mar como é que ele ia se orientar pra saber de que lado tava indo ele utilizava esses instrumentos de navegação né ficou conhecida aí como rosa dos ventos enfim essa rosa dos ventos ela aponta direção se é norte se é sul se é leste se é oeste ela aponta direção fechou e aí a ideia é de que vocês preencham esses quadrinhos que estão em branco com valores que tem norteado as suas direções a rosa dos ventos se indica que pra lá é norte é sul leste oeste e você o que que tem direcionado a sua vida quais os valores quais as decisões quais as escolhas quais os horizontes que tem direcionado a sua vida essa é a questão que aparece aí pra gente concluir pensar nessa rosa dos ventos nessa metáfora da rosa dos ventos né e preencher esses quadrinhos com aquilo que tem direcionado aquilo que dá direção o que que tem dado direção na sua vida hoje você falou de várias coisas né a maior parte de vocês falaram de várias coisas aí que pode me indicar direção pode me apontar caminhos né então a gente pensar nisso indicado direção que tem apontado caminhos que tem dado orientação entendido então vocês vão fazer isso preencher essa rosa dos ventos bonitinho tudo certinho na semana que vem eu começo com vocês a partir daí fechado se não tiver mais nenhuma dúvida se não tiver mais nenhuma pergunta por hoje tá ok